Tá, você que falou vai se fuder, você que falou vai se fuder, quem é que falou palavrão aqui? Ei, então nós vamos agora pra polícia, nós vamos agora, a direção foi com a senhora, que eu não contei nada aí, a senhora. Mas nós vamos na polícia resolver isso agora, nós vamos resolver isso aqui agora, nós vamos resolver isso aqui agora, na polícia. Nós vamos resolver, a senhora que é da polícia, então nós vamos resolver na polícia. Que é o que é, 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 o que é. A senhora tem que ser devalecer pela senhora, é, olha aqui ó, ó, quem é que vai fazer? Você ouviu chamando ela de prostituta? Você ouviu? Agora eu vou chamar o advogado, porque a senhora tá começando a passar nos limites, a senhora tá passando nos limites. Por favor, agora pode... Vou chamar minha mãe agora. Vou chamar minha mãe agora, o senhor vai te dar um de mal. Qual da minha mãe que eu estou falando aqui? Vocês viram ele me agredindo o tempo inteiro? Vocês não viram? Joguei esse. Vocês me desculpem, mas me chamou de foda. Tem vergonha de um monte de coisa? Eu não sou o meu pai, entendeu? Eu já odeio o Marte nele mesmo, porque eu não admiro o que entendeu porque ele fica acabando. Você pode vir. Você pode vir. Isso é um transeio, um pacote, um pacote, um pacote. Mas a gente começou a ser perturbada na hora que eu estava passando as minhas coisas. Ah, eu sou perturbada. Isso aqui é eu que sou perturbado. Isso aqui, essa chama aqui, sou eu que sou perturbado. Hein? Eu sou perturbado, minha filha. Não vai provar que eu estou favelada. Olha aqui. Eu não falei pra ela que ela era uma favelada, que parecia uma favelada. Por que eu estou fazendo uma favelada. Eu já levo banho, me iria. Eu já levo banho. 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 Obrigado.